Bom mano, basicamente a ideia que eu tive aqui é o seguinte, depois do meu trabalho mostrar pra vocês o que a gente faz eu tô querendo tentar postar um pouco mais de conteúdo e eu tô meio sem ideia, então eu vou colocar o que vai acontecendo aí e tal, eu acho que mano, é interessante porque não conhecer a gente melhor minha família no caso Neném, você vai tirar o cocô? Hum, que gostoso a madeira Agora a gente comprou o seu inalador, toma Você vai tomar inalador? Inalador não, inalador Vamos ver o que que veio no inalador do Neném Cabeça Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e lali Pai, eu tô bem Que? Que isso? Isso aqui é o manual do inalador Outro? Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Fala muito obrigado Oi, boa mão Aí você vai tocar cocô Vai tocar cocô Só tirar isso aqui Você vai mamar Mas deixa eu só tirar o cocô que tá fedendo Tá fedendo Tá fedendo e muito fedor 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 Tem uma passagem para levar para qualquer lugar Para a casa Rede vibratória Entrega até a última gota Tempo médio de nebulação 6 minutos Tem 12 Você quer de colocar só na boca dele? Tem um de boca e um de máscara Olha, eu passei Olha o copinho, olha Que legal, copinho Esse é o copinho seu Olha Olha Coloca o copinho Uma máscara de criança Que legal Um bocal para inalação Manual de instrução Vamos colocar aqui o copinho Você viu e continua vendo aí que eu vou trocar sua fralda Olha Que é esse Esse fedor Esse neném Esse neném é muito fedor, cara Olha Olha Ai que nojo Que nojo Não, isso é uma outra Fernanda Que fedor Que fedor Que fedor Mano, que fedor Que fedor Que fedor Tá encostando no cocô Cara Você tá encostando no cocô Que fedor, mano É fedor Fedor Neném Neném Não Dá essa caixa pra mim? Não Dá pra mim? Não Que não Que Toca aí, mano Ihuuu Trouxa Tá tirando, né Bom, como essa é uma nova Uma nova missão que eu tô fazendo aqui no canal Agora eu vou partir pra Comprar pilha, leite e refrigerante É isso aí, mano Acabei de acordar porque Eu tô Eu tava meio cansado Daí A gente Acordou agora Mas eu vou lá comprar o refri E aí Daqui a pouco eu volto pra casa Junto com a gente, neném O que a gente veio fazer aqui no mercado O que a gente veio fazer aqui no mercado? Comprar leite Porque alguém fez favor de Deixar faltar, né, amor O leite É Porque o José Roelinha Não fica sem leite Né Ele não consegue ficar Ainda mais porque ele tá dodói Vamos pegar uma aurora Leva aqui umas duas caixinhas Fica quente Ah, dois e setenta e nove É que aqui tá cara Lá no... Lá no... Lá no... Lá no... Lá no... Que esperança Olha cara Pensa A gente deve levar esse ou não? Uhum Dois e setenta e nove Deixa eu melhor levar esse? Ou o outro? Hum? Você que vai tomar? Não O chapado tá quase caindo Hum, que gostoso o leite E... Porra o carrinho E agora nós vamos pegar o que? Era o leite Não pode esquecer a pilha também Porque a pilha tem que dar inalação nele É E o... A pilha não caixa, não é? É E... Refrigerante Que ele fala que é o suco Pega um pão aí Tá no mercado amanhã, né? Tem que... É só o refrigerante e a pilha Chegamos na parte que o neném mais adora Que a planta, não é? Sim, sim, sim Quanta uva, mano Qual que você quer? Escolhe um neném Escolhe Escolhe Laranja Não, esse daí não é só pra você Tem que ser pra todo mundo Que a gente tem que comprar Esse daí é só pra você E não vira Vamos pegar daquela que você queria mesmo Vem R$3,00 R$3,00 Não tem um valor da... Dá falta... De dois Mas qual? Quaite? Vamos levar então o Quaite Coloca no carrinho Exato, segura Segura Põe no carrinho O quê? Não, por outro lado Pela frente Vai pela frente Vai Isso daí Aqui Vai, meu Deus Que beijo Olha o Chico Olha o Chico aí Quem não conhece o Chico, né? Oi, Chico As comprinhas Aqui tem uma bagunça Aqui atrás Secolas pra todo lado Roupas O Enzo já tá gritando na cozinha Porque veio comendo salgadinho Porque veio comendo salgadinho Então Já viu como Já gritando Agora o Chico vai dormir Porque Todo mundo vai dormir Não é? Ficou Aqui Ela ficou Aqui eu tô deitado E a minha visão é da televisão Ali embaixo tá alguns remédios que a gente comprou pra eles hoje E a cabana do Enzo fica ali Bem ali a cabaninha do Enzo Brincado de bexiga E aonde eu gravo os vídeos Fica ali Naquele quarto E a outra parte do quarto Onde eu falei que Era onde eu gravava Então os meus monitor Minha cadeira E aqui eu falo um pouco melhor depois Eu ainda tô ajeitando Que bagunça Que a minha mãe vem pra cá Todo fim de semana Que é onde que a Amanda faz alguns videozinhos, né? Onde ela grava Ela comprou Pedi pra mim comprar pra ela esse negócio aqui Bem interessante Ela vai fazer uma live Aí ela prende o celular aqui Mas Eu tava sem a facecam Mas eu arrumei Essa facecam muito boa Diga-se de passagem É uma Abril 4K Da Logitech Muito boa câmera E é isso aí, manos Eu vou... Acho que é isso Não tem mais o que mostrar O que eu tinha pra mostrar pra vocês Acabei mostrando Que é a bagunça aqui do quarto Desse lado aqui tem outra poltrona Que eu utilizo pra descansar e tal Também gosto dela pra caramba O ventilador E na verdade Quando eu comecei o canal Ele ficava desse lado Aqui nesse suporte Era onde tinha uma televisão Aqui embaixo Um suportezinho Dá pra ver os dois furos ali Ó, um aqui e outro aqui ó Eu colocava o videogame Facecam Tudo aqui desse lado E ele acabava pegando essa parte de trás Como fundo Tanto que tinha ali ó Tá vendo? Tinha as duas prateleiras ali Eu colocava as caixas Aqui tinha uns pôster Era bem massa Mas hoje eu prefiro Da forma que ele é Né? Então é isso E é isso, manos Espero que vocês gostem de verdade Tamo junto Até a próxima Ó, comenta aí o que você achou Deixa o like, compartilha o vídeo E até mais Fui Tchau